O meu nome é António Tabás, sou docente do ICA, é o Cicpólico Técnico Cabo de Debate, portanto é de Barcelos, e basicamente venho-vos contar um pouco o que se está lá a passar, o que se tem a passar nos últimos dois anos letivos. Em termos de enquadramento, portanto, dos projetos que temos estado a fazer, focava-me aqui em duas vertentes. Primeiro, isto é feito no âmbito de uma disciplina de projeto, nos cursos de informática, a disciplina é essa, por causa destas mudanças agora do Bolonha, tanto pode aparecer o terceiro, como no quarto, como no quinto. Mas basicamente é uma disciplina semestral que ocorre no segundo semestre, em que os docentes propõem projetos para os alunos realizarem. A segunda questão, e daí, digamos, a razão de ser dos projetos em Alferesco, eu literalmente tropecei no Alferesco há cerca de dois anos, por duas ordens de razão. Primeiro, por projetos em que eu estava envolvido, tinha contacto com a equipa da Universidade do Ninho, trabalhava com o DSpace, portanto um repositório institucional, e já na altura começava a ter um bocado de consciência da importância no repositório de conteúdos. Além disso, também tenho orientado uma série de projetos na área do Open Source, não sou fundamentalista, a mim é o que me interessa o Open Source, é com o modelo de negócio, ponto final para a área. Aliás, foi isso que contribuiu bastante, e que me chamou a atenção no Alferesco, que foi precisamente um modelo de negócio que está por trás do Alferesco, que aconselho seriamente a irem ao site do Alferesco, a verem, digamos, a razão de ser, ou seja, qual é o modelo de negócio que está por trás daquilo, e perceberem bem qual é o funcionamento das empresas envolvidas. Portanto, e vi uma oportunidade, e acima de tudo o Alferesco, como um repositório muito mais versátil que o DSpace, até porque eu sabia, digamos, as dificuldades que a equipa do Ninho tinha na utilização do DSpace. Portanto, a partir do Alferesco, para mim, sempre foi um repositório de conteúdos, e que depois tinha mecanismos de workflow, portanto, bastante eficientes. Na altura, eu não me recordo se foi logo no início, entrei em contacto com a Sifionet, portanto, e com a Multicet, até porque na altura, em Portugal, praticamente, não conhecia ninguém, lancei umas mensagens para fóruns, e isso obtive duas respostas, e então, aí é que tomei conhecimento, portanto, entrei em contacto com a Sifionet, que foi fazer um workshop a Bacelos, e na altura, então, a questão foi esta. Portanto, contei uma estratégia, essencialmente, centrada em duas linhas. Uma delas era criar um ambiente de autoaprendizagem e aprendizagem colaborativa. Aqui, o objetivo era pôr os alunos a colaborarem entre eles, e, fundamentalmente, a participarem ativamente nos fóruns da comunidade de Alferesco. Isso era uma das condições que foi colocada logo à partida. Depois, os enunciados dos projetos que eu disponibilizava para os alunos eram centrados nas necessidades da instituição. Agora, o interessante aqui tem a ver com o seguinte, apareceram vários pedidos de projetos por parte de alunos, e um deles vamos ver aqui, que eram os próprios alunos a proporem projetos, em consequência da percepção que eles obtinham, ou seja, dos enunciados que eu disponibilizava, eles percepcionavam um determinado potencial na ferramenta, que depois transpunham para problemas concretos que tinham, problemas reais. Nós temos, por exemplo, alunos que são trabalhadores estudantes e trabalham em empresas. Por exemplo, este ano tivemos um trabalho bastante interessante na BOS, na BOS, portanto, na multinacional em Braga, precisamente a nível de gestão de informação de uma unidade de testes da BOS, feita por uma aluna nossa. Portanto, isto deu aqui... começou a criar uma dinâmica bastante interessante. Eu vou já passar aos projetos dos alunos e só quero apresentar as seguintes três conclusões do que me tenha percebido. Portanto, eu não sou, propriamente, não faço uma orientação tecnológica dos projetos. Portanto, eu quero, acima de tudo, que os alunos experimentem os conceitos e explorem os problemas. Já tive alguns alunos com boas capacidades tecnológicas e, portanto, aí, então, lanço-lhes desafios ao nível da integração do Alfresco com outros temas, ou até em algumas particularidades que o Alfresco tem. O que é que eu constato das conclusões que eu tiro destes dois anos de trabalho? Atenção, portanto, não é propriamente a minha área, nem é a minha área de ensino, nem é a minha área de investigação. Portanto, isto foi meramente acidental. As conclusões que eu tiro é que os projetos mais interessantes, e são vários, surgem, não propostos por mim, mas propostos pelos alunos, para necessidades concretas e problemas específicos. Uma lacuna que eu noto é a falta de formação que temos na área de gestão de informação. Portanto, não temos disciplinas, não temos... Portanto, os alunos partem para estes projetos praticamente sem conceitos na área de gestão de informação, que provoca depois uma curva de aprendizagem lenta. E uma coisa que eu considero que está a passar, que é que há um problema a nível da discussão de literatura. Há livros, há fóruns, tudo bem. O que eu sei é que, a maior parte dos meus alunos, e já me disseram que a referência, das principais referências que têm, são acetatos de pessoas, depois um deles poderá falar nisso, incluindo os acetatos da Sofia. Portanto, são acetatos que são utilizados em encontros públicos. Portanto, há uma dispersão ao nível da literatura. Hoje comentávamos que, por exemplo, daria muito jeito, por exemplo, fazesse um livro para a RCA, ao nível que juntasse a gestão de informação com a literatura sobre o Al Fresco. Parece-me que há uma grande dificuldade ao nível dos conceitos. Portanto, a dificuldade que os meus alunos têm é em exprimir os conceitos que o Al Fresco tem. Portanto, perdem-se muito em aspectos e conceitos acessórios. Não vão ao fundamental. No fundo, essa é a experiência que eu tenho tido. E daí, no fundo, eu, de certa forma, apelar para que a professora se organizasse e arranjasse-nos aqui uma maneira de resolver este problema. Porque as comunidades não chegam nem... Falta aqui, claramente, qualquer coisa. Esta é a mensagem que eu queria transmitir e agora passava. Então, precisamente, ao primeiro caso de um aluno meu que faz portanto, um projeto concreto resultando de uma necessidade que ele tinha no local de trabalho que ele tinha.